Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo pra falar sobre o tema desse vídeo, gente. Estamos no mês de outubro e eu fiquei com muita vontade de ver meus pais agora, porque no final do ano eu não gosto de deixar o meu esposo sozinho nas festas, sabe? De Natal e Ano Novo. Então eu vou viajar agora só eu e a Cecília pra ver eles. Mas vou tentar passar 20 dias lá. Provavelmente eu acabo ficando a mais, porque toda vez que eu vou eu não quero voltar. E vou passar 20 dias lá e vou levar vocês pra acompanhar comigo. Vou tentar mostrar tudo que eu fizer lá pra vocês. Tentar mostrar a casa dos meus pais. Tentar mostrar tudo. Se eu não conseguir, me perdoem, mas é porque eu vou estar aproveitando 100% a minha viagem. Mas é isso. Vamos lá. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui eu tô mostrando pra vocês o jeito que a Cecília tava deitada e já deixo como um dia que eu curar quando vocês forem viajar de ônibus com criança. Levem sempre um travesseiro pra vocês colocarem na perna e botar a criança deitada nas pernas de vocês. Assim a criança não ficou com o corpinho machucado por causa da falta de espaço pra poder ficar deitada na viagem. Aqui a pessoa que tava tentada do meu lado já tinha descido e aí eu coloquei a Cecília deitada, sentada, né? No lugar que a pessoa tava pra poder ela ficar mais à vontade. Cheguei aqui na minha mãe, tomei um banho, lavei meu cabelo. Dois dias de viagem não é fácil. E ainda mais com criança. Vou mostrar pra vocês o meu quarto. Como ele é, como ele está, né, mamãe, né? Porque na minha época, quando eu morava aqui, era de outro jeito. Mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos, porque já tá de noite. E aí não dá pra me mostrar muito. Aí eu vou mostrar meu quarto pra vocês. Eu vou tentar mostrar o do meu irmão que é aqui do lado. E o da minha mãe. E o resto da casa eu só vou conseguir mostrar amanhã, ó. Porque a iluminação é melhor. Essa é a porta. A minha porta é uma cortina. E, assim, não tem porta. Essa cortina é simplesmente só pra impedir que as moriçocas entrem. E aí, ó. Aqui eu tenho uma comodazinha. Tá cheio de bagunça. Aí aqui, ó. Vocês olhando assim, dá pra ver. Aqui ali fica o meu guarda-roupa e aqui a cama. Aí eu vou começar mostrando a minha cama pra vocês, ó. Aqui, gente, são duas camas de solteiro. Uma na outra colada, né? E, no caso, era uma minha e uma do meu irmão. Só que, como hoje nós dois estamos casados, nosso colchão tem que ser de casado. Aí, como o meu irmão comprou uma cama box pro quarto dele. No meu quarto, que eu não comprei cama box. Eita, desfoque aqui. No meu quarto, que eu não comprei cama box. Só fez assim. Juntou essas duas camas e colocou esse colchão que era da minha mãe. Porque ela comprou uma cama nova pra ela também. Aí, ali do lado, ó. Também tem uma acomodazinha e tem um espelho. Que eu vou mostrar direito daqui a pouco. E aqui tem o meu guarda-roupa, gente. De seis portas. Parece ser grande, mas ele não é grande. Ele é pequeno. E ainda tem os adesivos que eu tinha colado, ó. Eu colei assim que eu comprei ele. Comprei não, né? Que minha mãe comprou pra mim. E aí, tá cheio de bagunça aqui também. Nem vou mostrar muito. Hoje, o meu guarda-roupa, pode-se dizer que é da minha mãe. Tem bastante roupa dela aqui. Ali embaixo tem uns panelos. E a minha malinha da Cecília tá aqui. Não vai dar pra mim abrir direito. Mas eu vou mostrar depois pra vocês com detalhes. Aí, ali em cima, tem uma bagunça, ó. Meus livros da escola estão tudo ali. Aqui tem esse som antigo que a minha mãe tem. Meu antigo computador. Tá ali também. E aqui que eu falei, a comandazinha, né? E o espelho. Lá eu. E aqui tem minha janela, gente. Aqui tem uma vista que amanhã eu vou mostrar pra vocês. Gente, aqui foi no segundo dia que a gente tinha chegado. A gente foi ver os meus avós. E os avós da Cecília, que são os meus sogros. E lá eu mostrei pra vocês esse pedacinho lá deles brincando na terra. Gente, a liberdade de poder brincar assim, sem se preocupar com nada. É muito boa pras crianças. Aqui já foi o nosso terceiro dia. Eu voltei pra casa dos meus pais no mesmo dia que a gente foi lá. Pra casa dos meus avós. E a Cecília tava simplesmente aproveitando do meu pai no horário de almoço dele. Que ele tava descansando. E ela tava simplesmente brincando. Passando por cima dele. Pisando nele. Aqui também já é do mesmo dia. Na base da tarde. Cecília tava aproveitando a minha mãe. Pra levar ela pra andar de moto. E dar um sol quente danado. E ela tava muito feliz andando nessa motinha. Que vocês não tem noção. Ela não queria entrar pra dentro de casa. E o sol tava muito quente. Aqui eu já não lembro nem que dia foi. Eu só sei que eu fui pra casa dos meus avós nesse dia. E a Cecília adorou brincar com meu avô. Que no caso é o bisavô dela, né. Ela aproveitou bastante ele. Eu sei que ele também aproveitou muito ela. Ele tava o tempo todo rindo. Fazendo graça. Minha avó também. Foi muito bom essa experiência. E aqui a gente tava indo da casa da minha avó pra casa da minha sogra. Que é no mesmo lugar. Só que perto. Mais ou menos perto. E eu levei ela na motinha. Já que ela tava gostando tanto. E aí E aí E lead his audience into the scene he describes By creating an imaginary picture Usually it's something that moves Tchau. Aqui teve uma festa lá onde os meus sogros e a minha avó moram. E eu fui com a minha filha e levei o meu afilhado também. Estamos aqui na festa de alimentação. Dá pra pegar todo mundo, não, arrumaria. Ó, mãe. Esse aqui é o famoso acarajé, comida nordestina. Muito, muito gostoso, gente. Estou apaixonada. Toda vez que eu vou, eu como. Estrogonofezinha, batata, arroz. Adoro e cola. É sobre o Nays Tata aqui, ó. Que neguinho focado ali, ó. Esse aqui é o Nays Conversador de Mais. Aqui eu mostro o sossego que é na casa da minha avó. Muito gostoso ficar lá sentado assim embaixo da árvore, na sombra, tomando ar fresco. Melhor ainda com a família reunida. Aqui Cecília estava matracando na casa da avó dela por parte de pai e deitada no chão de tão calor que faz na Bahia, gente. Pra vocês terem uma noção. Vou deixar aí pra vocês escutarem ela falando. A Maria de Nossa Senhora de Anguera. A Maria de Nossa Senhora. Fica mandando mensagem pra quem tá chorando. Mas ela tem uma fé que eles gostam. A gente nasceu aqui na roça. Elas nasceram ali. Da praia. Pra ir andando aqui sem pensar. Aí o pai morreu. Que era irmão da minha mãe. Que passava dor. Lá tinha filha de família, né? Mas nunca deixaram ninguém aqui. Né? E tem uma mão grande noção. Né? Tem uma mão grande. Tem uma mão grande. Tem uma mão grande. Aqui eu mostrei pra vocês o Cecília brincando com o meu irmãozinho. Dois cabeludos da família. O meu pai tava trabalhando. E eu fui lá tentar ele. Pedir pra ele descascar esses cocos pra mim fazer geladinho pra gente. Que tava muito calor. E esses cocos são do quintal da casa da minha mãe. Eles estavam muito lindos. E pra completar, minha mãe ainda fez um bolo de mousse de limão. Gente, eu comi muito nessa viagem. Aqui a gente tava aproveitando nossos últimos dias lá na Bahia. Cecília na casa da avó. Por parte de pai. E aqui ela já tava atrapalhando o meu primo, sobrinho e afilhado. Pra fazer a lição dele de casa. Aqui eu já tentei pôr ela pra dormir. Porque já tava tarde. E pra me ajudar, né? Meu afilhado a fazer a lição dele. E porque também só tinha eu, ela e ele acordado. Os outros já estavam tudo dormindo aqui na casa da minha avó. Ela todo dia brincava com o gado da minha avó. Ela ficou apaixonada por ele. Todos os dias ela ia mexer com ele. Não é assim. Que desculpa. E aí E aí E aí Vamos lá. Música 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 Feijão do ano está garantido, viu? Ó, metade da mala aqui, ó, só feijão. Música 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 Música